Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos à edição final da coleção Monster Club da Recreio! Ahahahahaha! E hoje eu estou aqui para apresentar o último exemplar da coleção Monster Club da Recreio! E é esse aqui que eu tenho em mãos! É a revista de número 809! E na sua capa está escrito, O Fantástico Mundo dos Oceanos! Quer saber o que existe no meio de tanta água? A gente conta! Os games dos seus desenhos preferidos! E aqui está o Finn e Jay, que eu adoro a hora de aventura! A história do nosso dinheiro! E também um museu cheio de dinossauros! E o monstro desta edição é a Marjili, a minha amiga bruxa! Agora eu vou mostrar mais algumas coisas que tem dentro aqui desse exemplar da revista Recreio! Várias curiosidades muito legais! O que fazer durante uma tempestade com raios? Por que ficamos quente quando estamos com febre? Existe algum bicho que dá risada? Ahahahahaha! Essa e muitas outras curiosidades você ficará sabendo na revista de número 809! A última da coleção Monster Club da Recreio! Agora eu vou mostrar o que será a parte recortável da revista nesta edição! Muitas vezes vem máscaras, outras vezes vem óculos e dessa vez vem insetos assustadores! E são os horripilantes besouros! Assuste os amigos com os escaravelhos treinados do vilão Arachneton! Recorte e coloque entre livros e revistas num prato! Use a sua imaginação! Me contaram que vocês adoram quando o Peter Toys lê as piadas da revista! Então é isso que vou fazer agora! Mas o Conde Toys já vai deixar avisado! Se as piadas não tiverem graça, a culpa não é minha! Vamos começar! Quando eu estou preso, eu vivo! Se eu for solto, eu morro! Quem sou eu? O segredo! Não gostei! Vamos para a próxima! O que se quebra mesmo sem cair? A promessa! Mais ou menos! Estou vendo que vai ser tudo de charadinha essas piadas! Não vai ter piada nenhuma! É só charadinha! É isso mesmo? O que acontece com o ferro de passar roupa que cai da mesa? Ficou passando mal! Foi a melhorzinha até agora! Onde o mar descansa? Nos bancos de areia! Ah! Quase boa! Vamos para a próxima! Um homem caiu de uma rocha! Qual é o nome dele? Caiu rolando da rocha! Desculpe, caiu rolando da rocha se você estiver assistindo! Não foi culpa minha! O que tem meia, mas não tem sapato? A hora! Meia hora! Não tem sapato! Próxima! Qual é a bebida de que os marcianos mais gostam? Chá Marte! Chá Marte! Chá Marte! É! Somos todos irmãos e moramos na mesma rua, mas não na mesma casa! Quem somos? Os botões da camisa! Onde fica o centro da gravidade? Na letra I! Gravidade! Gravidade! No centro! Tá! O que tem no chão, também colocamos no pão! Tá no chão! Colocamos no pão! Eu não vou comer esse pão! O tio! O tio! O acentio! Tem no chão, colocamos no pão! Não tá bom! Qual é a parte do corpo que mais coça? A unha! A unha! Ela é mais coça! Coça! Qual é a ferramenta que já se foi? A foice! Foice! Já foi! A unha! Robin vivia brigando com o irmão caçula, que nunca reclamava de nada! Mas um dia, o irmão caçula resolveu contar tudo para a mãe! Qual é o nome do filme? Batman em Robin! Batman em Robin! Péssima! Péssima! E agora, para finalizar as piadas, o que é seu, mas todo mundo usa o seu nome! Entenderam? Seu nome todo mundo usa para te chamar! Ah! Chega! Chega! Vamos agora montar o último monstro da coleção, Monster Club da Recreio! Confesso que sentirei saudades desta coleção! Uma coleção muito legal! E não é porque eu sou monstro, não! É porque eu gosto mesmo dessa coleção! Então, entenderam? Agora eu vou abrir! As peças da Marceline, a bruxa! São roxas! E vermelhas! E agora eu vou montar ela! E mostrar para vocês como fica ela na versão monstro! E também na versão humano! 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 Pronto! E aqui está a Marceline! A bruxa da coleção Monster Club da Recreio! Olha só o tamanho que ela é! Ela é com certeza o menor monstro desta coleção! E agora eu vou mostrar para vocês o lado dela humano! Que é tão desnecessário, né? Mas mesmo assim eu vou mostrar! Coloquei a cabeça virada! Pera! Pronto! Agora a cabeça está certa! Olha só! A Marceline e o tamanho da cabeça dela! Parece um pósforo com essa cabeça vermelha! Agora vamos voltar para o lado monstro! Que é muito mais legal! Pronto! Bem melhor agora! Agora eu vou colocar o último monstro da coleção dentro do caixão! Meu Deus do céu! Que bagunça é essa? Que bagunça é essa, gente? É muito monstro! Eu não vou dar conta de arrumar isso, não! Eu vou deixar para o Peter! Pera! Vou deixar um recado para o Peter! Ele que arruma essa bagunça toda! Ao final de contas a coleção é dele, não é minha! Eu só vim apresentar o final da coleção! E é isso que eu vou fazer! Vou anotar aqui nesse livro! Caro Peter Toys! Se vira! A coleção é tua! Arruma aí dentro do caixão! Pronto! Eu acho que ele entendeu o recado! E agora devo partir! Adeus! Fala galera, tudo bem? Pelo visto vocês já estão assistindo o último vídeo da coleção Monster Club da Recreio! E pelo visto o Conde Toys já passou por aqui! E que bagunça é essa que ele deixou aqui? Posso saber? Ah, ele é tão previsível, né? Eu tinha certeza que ele ia fazer o review, ia falar sobre a revista, ia montar a Marceline e ia deixar essa bagunça aqui pra mim! Nossa! O que o livro de feitiços da Mal tá fazendo aqui? Ah, um bilhete! Caro Peter Toys! Arruma! Se vira! A bagunça é sua! A coleção é sua! Ah, muito obrigado! Bom, ele não mentiu, né? A coleção é minha mesmo, só a bagunça que não precisava ser pra mim! Mas como eu sempre tenho uma solução pra tudo nas minhas coleções, eu já tenho uma solução pra deixar a minha coleção super organizada, e também muito maneira! E eu vou ensinar a vocês que também completaram a coleção de Monster Club da Recreio! E os materiais que vocês vão precisar são os seguintes! Cola quente, velcro, tesoura sem ponta pra que vocês não se machuquem, e também o caixão que vem na primeira edição da revista Monster Club! A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o velcro e cortar em alguns pedaços menores. Esses pedaços aqui vão ser colados nas costas do boneco e também aqui dentro do caixão. E vocês vão ver que efeito legal e organizado vai ficar a sua coleção da Recreio! Vocês devem recortar o número de quadradinhos respectivo ao número de monstrinhos que você tem na sua coleção. Como eu já completei a coleção, eu recortei 11 quadradinhos de velcro. Agora eu vou colocar toda a minha coleção de monstros em ordem. E agora que eu já sei a ordem de lançamento de cada monstrinho, eu vou colar o quadradinho de velcro aqui dentro do caixão. Desse jeito! Eu vou fazer isso com os 11 quadradinhos de velcro. E depois mostro pra vocês como ficou. Ficou assim! Agora eu vou tirar a parte do velcro que fica colada. Dividindo o velcro, desse jeito. E colar a outra metade nas costas do primeiro personagem, desse jeito. E agora eu posso colocar o personagem preso aqui dentro do caixão. E vai ficar assim. Vou fazer isso colando todas as partes do velcro nas costas de todos os meus monstros. E agora chegou a hora de colocar cada monstro em seu lugar. Começando com o Tio George, o zumbi. O próximo é a Aracneton, a múmia. E agora é a vez do Bank, o lobisomem. E o próximo é o Leme, o monstro do pântano. Agora chegou a vez do Warlosk, o vampiro. E para estrear o outro lado do caixão, é o Nick, o Frankstein. Agora chegou a vez do Gloom, o ogro. E agora, The Crypt, o fantasma. E agora o Cindy, o pé grande. O penúltimo, Jank, o insectoid. E por último, encerrando a coleção da Recreio Monster Club, a Margie Lee, a bruxa. E aqui estão todos os 11 personagens da coleção Monster Club da Recreio. Dá só uma olhada que legal agora, todos os personagens organizados dentro do caixão. Foi muito legal completar essa coleção. E eu agradeço a vocês que acompanharam todos os vídeos, desde o primeiro monstro até o último monstro. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem em curtir. É muito importante para mim saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. E se você for novo aqui no meu canal, já aproveita para se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. Beleza, galera? Até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau!